Eu vou até Brasília, porque hoje ele fez uma exclusiva. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Rondelaine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, eu só queria dizer que a única vez que eu quis cancelar a Netflix foi quando eles tiraram chaves do ar, o que eu achei imperdoável. Então tá aqui o meu registro antes de mais nada. Bem, vamos então falar de coisa séria. O assunto que eu vou abordar hoje com vocês é o PPS, o partido PPS. Quem realizou uma convenção no fim de semana agora, e isso é uma oportunidade pra gente abordar algumas coisas desse partido. O PPS é um partido que nunca teve uma bancada das maiores, nunca disputou uma eleição presidencial com o atual nome, mas sempre exerceu, apesar disso, uma grande influência no meio político. Por exemplo, quando o PT estava no governo, o PPS compunha a principal trinca da oposição ao lado do PSDB e do Democratas. Também quando começou o governo Temer, o PPS apoiou desde o início e chegou por algum tempo a ocupar dois ministérios ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa e o Ministério da Cultura. Por isso é um partido que tem relevância no debate político. E aí o PPS tá chegando agora, 2018, esse ano que começa a engrenar de vez agora, de maneira paradoxal, com boas e más notícias. A principal má notícia é a saída do partido do ministro Raul Jungmann, o ministro que tá ocupando essa pasta recém-criada da segurança pública. O Raul Jungmann deixou o PPS, perdão, por desavenças, por discordâncias, com o Roberto Freire, que é o presidente nacional do partido. Segundo o Raul Jungmann, o Roberto Freire tem trazido muitas lideranças ao PPS sem consultar as bases mais antigas e também tem conduzido o PPS de maneira autoritária. Se o Roberto Freire é autoritário ou não, não tem como a gente saber com precisão. O que dá pra saber é que ele goza de um prestígio, digamos, invejável, no mínimo, dentro do PPS. Isso porque ele é presidente do partido há muito tempo, há décadas, e agora, recentemente, nessa convenção do fim de semana que eu abordei, ele foi reeleito pra mais um mandato. E apesar de tudo isso, de uma maneira até, digamos, contraditória, o PPS e o Roberto Freire têm apostado nesse discurso do novo, né? Essa questão dos movimentos que têm sido muito faladas na política nacional, recentemente. O PPS é o partido que mais se aproximou de dois grupos, o Agora e o Renova, tanto que filiou duas pessoas desse movimento nesse fim de semana agora, o Humberto Laudares e o Marcelo Calero. Marcelo Calero, se vocês não estão lembrando, é aquele ministro da cultura que deixou o cargo depois de ter uma discussão com o então ministro, o Geddel Vieira Lima, pela liberação de um apartamento em Salvador. Além disso, o PPS é o partido que estava sendo apontado como o destino mais provável do Luciano Huck, caso o Luciano Huck realmente fosse disputar a eleição presidencial. Como a Madalene falou, eu conversei com o presidente do PPS, o Roberto Freire, e ele explicou pra gente que ele e o Luciano Huck ainda mantêm o contato frequente. Não, como a conversa com o Luciano Huck continuou, até porque ele é muito ligado a esses movimentos cívicos e sociais. Continuou, continuou tendo boas conversas, só que ele não é candidato, até porque ele nunca se declarou candidato. Era uma hipótese, queria que era uma hipótese até com muita chance de vitória, mas ele preferiu não participar como candidato. Sem o Luciano Huck, o PPS deve fazer o que tem feito nos últimos anos, repetir a adesão ao PSDB, no caso, a candidatura do Geraldo Alckmin. Mas essa adesão, essa coligação com o PSDB, ela não foi tão óbvia assim. Isso porque dentro do PPS havia a possibilidade de uma outra candidatura própria, a do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Ele lançou o nome dele, chegou a articular, mas depois acabou desistindo, por isso, essa adesão ao Geraldo Alckmin. E aí o Roberto Freire, também nesse papo com a gente hoje, explicou por que da adesão ao Geraldo Alckmin, ao PSDB, e adotou uma linha que tem sido muito citada pelos líderes políticos de diferentes partidos nessa época do ano, que é de apostar numa convergência de forças do centro. Tem um indicativo para que dialoguemos com o Geraldo Alckmin. Vai se conversar, ontem mesmo fizemos com o governador, já fizemos disso, e vamos tentar unificar as forças democráticas para, em outubro, termos uma candidatura, se não única, pelo menos uma candidatura amplamente consolidada nos partidos e do campo democrático. E o PPS também discutiu, nesse fim de semana, a possibilidade de mudar o nome do partido. Quem defende isso é o próprio Roberto Freire. Nessa conversa com a gente, ele explicou que a ideia de mudar o nome do PPS é para sinalizar à sociedade que o partido mudou, que o mundo mudou. Assim, o PPS faria companhia a outros partidos que mudaram de nome recentemente, como o MDB, o Podemos e o Avante. Caso realmente mude de nome, seria a segunda vez que o PPS faria isso. A primeira foi em 1992, porque o PPS, isso eu não sei se todo mundo sabe, é o herdeiro histórico do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Foi fundado lá no passado, lá no século passado. E o PPS, como herdeiro desse partido, ele tinha o nome de PCB, Partido Comunista, até 92, mudou de nome, virou PPS. Isso foi motivado por causa da reflexão que muita gente fez de que com o fim do Morro de Berlim, com o fim dos partidos, dos países comunistas do leste europeu, não faria mais sentido defender a ideologia comunista. Bom, e agora com o Luciano Huck, na mira, também não faria mais sentido nenhum. Se bem que aqui no Brasil, né, Olavo, a gente tem partido socialista que lança como candidato presidente da Fiesp. Então, o que faz sentido ou não, a gente nunca sabe. Mas a grande questão é, esses movimentos todos novos que surgiram, ainda são, vamos dizer, algo que tem de se comprovar, muito legítimo, para ser aceito pela sociedade brasileira. Eu estou aqui, como sempre, esperando comer um pacote de sal com essa galera para dar a minha validação. O tempo dirá, o tempo dirá. Até amanhã, Olavo. Um beijo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Parabéns, aliás, ao Olavo pela exclusiva. E lembrando que quem assina a Gazeta do Povo já leu essa exclusiva com o Roberto Freire no dia de hoje, ali no blog Afro.